Fala, galerinha linda! Tudo bem com vocês? Tudo joinha? Estão prontos para mais uma aula de educação física? Estão prontos para chacoalhar o esqueleto? Então vamos lá! Hoje nós vamos entrar no mundo da imaginação. É! Nós vamos fazer de conta. Fazer de conta que estamos tocando instrumentos musicais. Vocês conhecem instrumentos musicais? É lógico que sim. Vocês conhecem o violão? O violão. Vamos fazer de conta que estamos tocando violão. Dig, 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 dom, dig, 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 dom, dig, 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 dom. Muito bem! Agora nós vamos fazer de conta que estamos tocando um tambor. Tum, 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 tum. Toca comigo! Tum, 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 tum. Muito bem! Outro instrumento muito legal, E a gente vai tocar também é a corneta. Papapá, 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 papapá. Papapá, papapá, papapá. Muito bom! Mais um instrumento. Nós vamos tocar agora a sanfona. Muito legal, o próximo instrumento é guitarra, passou uma moto, outro instrumento é o piano. Mais um instrumento, a caixinha de fanfarra, e o último instrumento, ele se chama baixo tuba, é um instrumento de sopro, que põe na boca, assim ele tem uma bolona aqui, assim, ó. Muito bem, estão prontos? Então nós vamos cantar e tocar todos esses instrumentos. Vamos lá! Um, dois, três, vi! Um homem vinha pela estrada tocando violão, dig 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 tom, e o outro acompanhava tocando seu tambor. Um homem vinha pela estrada tocando sua corneta, pararararará, e o outro acompanhava tocando sua sanfona, um homem vinha pela estrada tocando sua guitarra, e o outro acompanhava tocando seu piano. blim, 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 bl E o outro acompanhava tocando baixo tubo. Ah, legal! Gostaram, não é? Nós vamos cantar de novo agora, só que mais rápido, tá bom? Um, dois, três, cinco! Um homem vinha pela estrada tocando violão dig 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 dom E o outro acompanhava tocando seu tambor dum 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 Dig 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 dom dum 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 Dig 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 dom dum 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 Um homem vinha pela estrada tocando sua corneta E o outro acompanhava tocando seu piano dig 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 Um homem vinha pela estrada tocando sua caixinha ratatá ratatá E o outro acompanhava tocando baixo tubo Nossa, foi bem rápido, hein? Será que a gente consegue fazer mais rápido ainda? Vamos tentar? Preparem-se. Atenção. Um, dois, três, sim. Um homem vinha pela estrada tocando violão. Dig, 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 dom. E o outro acompanhava tocando seu tambor. Tu, 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 tu. Dig, 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 dom. Tu, 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 tu. Dig, 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 dom. Tu, 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 tu. Um homem vinha pela estrada tocando sua corneta. E o outro acompanhava tocando... O quê? Mesmo que eu sempre esqueço? Só sanfona Um homem vinha pela estrada tocando sua guitarra E o outro acompanhava Tocando piano Um homem vinha pela estrada tocando sua guitarra E o outro acompanhava Tocando em baixo Ai, como que é isso, né? Tá louco, gente? E aí, gostaram da nossa animação? Da nossa imitação? Do nosso mundo de fantasia? De tocar os instrumentos musicais? Eu adorei! E tenho certeza que vocês também gostaram Um grande beijo Até a próxima aula, galerinha Não se esqueçam de mandar Um vídeo de 30 segundinhos Para mim no WhatsApp Tchau!